Aí tem 13 processos, 48.500, 68.3.2014.12, 68.4.2014.49. A alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas Papagaio e Coqueirinho 2, otorgadas respectivamente por meio das portarias 213 e 219 de 2014, localizadas no município de Pindahí, no estado da Bahia. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. As centrais geradoras eólicas Papagaio e Coqueirinho 2 foram otorgadas pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria nº 213, de maio de 2014, e 219, de maio do mesmo ano, com previsão de início de operação comercial para 1º de dezembro de 2015 e início de suprimento para 1º de janeiro de 2016. A energia delas provenientes foi comercializada no 17º milhão de energia nova, realizada em 18 de novembro de 2013. Em 8 de agosto de 2014, por meio da carta sem número, o concessio Guirapá Expansão, controlador das outorgas, solicitou a alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas Papagaio e Coqueirinho 2, a fim de deslocar as datas dos marcos iniciais e intermediários, mantendo as datas de operação em teste comercial das unidades geradoras. Após a análise do pleito, foi indeferido por meio do despacho 3.285, em razão da não factibilidade do cronograma proposto e da ausência de licença de instalação da eólica Coqueirinho 2. Posteriormente, em 28 de outubro de 2015, por meio de cartas sem número, o consórcio solicitou nova alteração de cronograma de implantação das centrais eólicas em análise, bem como agora a postergação da data de início de suprimento estabelecida nos respectivos CCARs, agora com licenciamento por entender que houve atraso da emissão da ciência ambiental e que isso estaria fora da seara de responsabilidade dos agentes. A Superintendência de Fiscalização de Serviço de Geração manifestou-se por meio do Memorando nº 43, de 16 de fevereiro de 2016, e a Superintendência de Regulação Econômica de Estudos de Mercado emitiu suas considerações por meio do Memorando 105, de 20 de abril de 2016. Por meio da nota técnica nº 394, a Superintendência de Concessão e Autorizações de Geração fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se aqui da avaliação de solução de alteração de cronograma de implantação, bem como de postergação da data de início de suprimento formulado pelo consórcio Guirapá Expansão, constituído pelas empresas Secoia Capital ITDA e Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Chesf, controlador das autógrafas, para construção e exploração das centrais eólicas Papagaio e Coquerinho 2. Com as alterações solicitadas, a interessado pretende deslocar a data de início de operação comercial da E.O. Papagaio para 18 de março e da E.O. Coquerinho para 15 de março de 2016. Adicionalmente, solicita a postergação da data de início de suprimento dos respectivos CCARs e afastamento das penalidades previstas no CCAR na Resolução nº 595. O consórcio justificou o novo pedido argumentando que os motivos que embasaram a decisão anterior da ANEL já estariam superados. Argumentam que agora as usinas já constam com suas respectivas licenças de instalação, os cronogramas propostos seriam factíveis, se considerada a evolução das obras das centrais e do sistema de transmissão de interesse restrito, e o atraso na emissão das licenças ambientais não se deu por sua responsabilidade. Sustenta ainda que a manutenção das datas de operação comercial e suprimento previstas no CCAR obrigariam ao consórcio a recompor o laço da energia referente aos dois empreendimentos nos termos da Resolução nº 595 e a receber um valor de receita recomposta que não reflete a situação operativa das centrais eólicas, funcionando de maneira perversa e por injustamente os empreendedores diligentes no cumprimento de suas obrigações. Apoiando esse último entendimento, a nota técnica nº 99 de 2015 da SRM. A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, manifestou-se por medo do memorando nº 43, no qual recomenda o não reconhecimento do excludente de responsabilidade quanto ao atraso nas obras dos empreendimentos, por ter o órgão ambiental cumprido o seu prazo regulamentar para a emissão das respectivas licenças, conforme disposto na Resolução Conama nº 237. A SRM, por sua vez, analisou a solicitação da postergação da data de início de suprimento dos respectivos CCRs e afastamento das penalidades neles previstas, bem como na Resolução nº 595, por medo do memorando nº 105, e manifestou-se contrariamente ao pleito e destacou que a nota técnica nº 99, que teria sido arguida pelo recorrente, não tem relação com atraso das eólicas, papagai e coqueirinho, e não podendo servir como fundamento dos pedidos de postergação de suprimento ou afastamento das penalidades previstas nos CCRs. Em consulta ao relatório de acompanhamento de expansão da oferta de geração da energia elétrica elaborada pela SFG, na revisão de abril de 16, disponibilizada no sítio da agência, verifica-se que a EOL Papagai está com a execução do cronograma atrasada e a situação da obra é não iniciada. Já está em julho, né? Ele pediu para entrar em operação em março. Já a EOL Papagai está com a execução do cronograma atrasada e a situação da obra é em andamento. Ademais, constata-se que o cronograma proposto pelo interessado já está vencido, portanto, obviamente, não era factível. Além disso, na condição de PI, as empresas assumem por sua conta e risco a prestação do serviço público mediante determinada remuneração, conforme previsto na legislação, e ao participar do leilão 9 de 2013 e concordar com os termos estabelecidos em seu edital, as interessadas se comprometeram a providenciar por sua conta e risco a obtenção das licenças de instalação e de operação, conforme disposto na cláusula 10.10 do edital. Do exposto, conclui-se que os pedidos de alteração do cronograma para empreendimentos por cegação na data de início de suprimento do respeito ao CCR e afastamento das penalidades não devem ser acatados. Diante do exposto, considerando que consta nos processos 48.500, 0.00683 de 2014, dígito 2, e 48.500, 0.00674 de 2014, dígito 49, voto pela emissão de despacho na forma multa-anexa, que visa indeferir o preço de alteração do cronograma de implantação da E.O. Papagaio e da E.O. Coquerinho 2, otorgadas, respectivamente, por meio da portaria nº 213 e 219, localizadas no município de Pindaé, Estado da Bahia. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pleito de alteração do cronograma de implantação das E.O. Papagaio e E.O. Coquerinho 2, otorgadas, respectivamente, por meio das portarias 213 e 219, ambas de 2014, localizadas no município de Pindaé, Estado da Bahia. Próximo item. Próximo item.